Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagão Fundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA Eu tô indo aí na sua casa, Cris Tô indo, é? Sim, tô indo de Jacoamé Ih, já vi o cara da Dory aqui Não, né? A Dory não, eu comei essa aqui, Cris E não é Dory, é Wolverine Acho que é Dory, hein? Não é Dory Dory Ó, o carro do Cris já tá aqui de fora O carro só fica aí fora agora É que minha vizinhança é segura, né? Sabe qual é, né? Deixa eu ver o negócio Ah, eu tinha achado que o seu carro era fosco Mas é fosco, é só a faixa vermelha, né? O carro é fresco? Não, pô, não Fosco, dá pra... Olha isso! Ah, não Ah, não, seu vagabundo É uma mulher, Cris É loira Bateu com tudo Ai, me atropelou, Cris Mata ela Mata ela, Cris Não eu Nossa, eu morri e ainda fui atropelado, velho Você morreu? Volta aqui Cris Banker apagou você da face da terra Pô, eu nem virei em você, eu menino no outro carro Cadê? Tô correndo atrás do carro, Jean Eu vou alcançar, vem me buscar Eu vou te buscar com o meu carro, Cris Vamos pegar ela, vamos achar ela A opção é localizar ela, Jean Vem aqui Localizar a vagabundo que... Vai Vem logo, vem, pega Eu tô indo Rápido Go Acelera, vagabundo Tô acelerando Ah, velho Essa casa sua aqui tá cheia de parede entrando na frente Fazendo bater Pô, pô, não tenho que caçar ela já Se ela vai sumir Caraca, você já tá aí de a pé, meu Deus Meu irmão, tô saindo, saindo Pinote aqui, pensando o quê? Caraca Ser ligeiro, pô Olha, não é ela vindo aqui? Não sei Entra aí, vai É ela aqui, não é, Jean? Vê, confirma Vamos ver Olha o carro na frente dela É mulher Vê se é ela A cor do carro é igual Olha aí, ela mesmo, gente Ela mesmo, Cris Pega ela, Jean Vai, sobe aí, sobe aí, sobe aí Vambora Sai daqui, povo Fica olhando aí Vê se vê pra ela Se ela vira pra algum outro canto A polícia tá vindo Por quê? É, aqui, ó Vai, senta o dedo aí, Cris Não, dentro do carro, não A polícia Ai, meu Deus A polícia, vagabundo Vambora A polícia tá protegendo ela Ela é policial Ela é policial, Jean Caraca, velho E aí, vamos esperar ela aqui, Cris Vamos esperar ela aqui Vamos ver a estrela, moleque, não Ela vai fugir, Jean Então vamos voltar, vamos voltar Aqui ela Pronto Ai, ela mesmo, Cris Bora Senta a porrada Mata aí, vai Vai, caquei essa vagabola Vou te pegar Jean, acho que ela já morreu Ok, entra aí agora, Cris Vambora É um cara É um traveco É um traveco, Cris Era um traveco Vambora, vambora Ai, era um traveco, velho Traveco Pode, Cris Vambora, vambora Vamos correr Caraca, velho Carona, isso tá muito lento, Jean Apesar que eu posso roubar ele Será que eu posso roubar ele? É que pode Hã? Coloquei Coloquei na sua garagem? Não Não, não gostei não Muito grande Não consegue entrar aqui na porta de trás Não sei lá Quer dizer, do carro, tá? Entra aí, tenta entrar Hoje Ok Vamos lá Sai daqui, polícia Ai, meu Deus Vai, acelera, 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 acelera Meu Deus, era pra entrar na outra Sai aí, cara Caraca, carinha de salinho, Deus Então, gente Você quer mais mineiro? Você não quer chamar o Lester aí? Eu sou mais mineiro que vagabundo Vou ligar pra esse Lester, vai Olha aí Liga aí, eu quero fazer o teste Que você consegue usar a porta ali, ó Ok A porta secundária Você entende ali, né? É a de trás aí, né? Não, a porta do... Pronto, para aí, para aí, para aí Vamos ver, vamos ver Não vai, mas não, vai, acabou Ih, qual a porta? Essa aqui? Isso Ó Tô aqui, moleque Olha aí O que pode ter um desejo aí? É, eu devo ver que você me leva lá pro meu carro Vou marcar ele pra você, pra ficar fácil Eu quero o seguinte O pessoal falou lá, Cris Que eu esqueci de colocar o Neon no Acalme Neon? Sim O que é o Neon? Sei lá, velho Vou sair daqui, velho Passar Sabia Sabia Não fiz nada? Por que você está atrás de mim? Pô, agora você se vira ligando pro Lester aí Eu vou te ver o meu mineiro do mundo Pô, você tem contato com o Lester aí também, ó Pode falar com ele aí, vai Caraca, velho Ok Tô indo aí te buscar de... De futo, Cris Quem? O carro que chama Carim Futo Esse carro aqui, se eu não me engano, ele é bom pra drift Caraca, o que aconteceu com esse carro aqui, meu Deus? Vambora, Cris Olha o carro que eu peguei, moleque Ele já tá roubando aí, velho Olha a polícia chegando aqui Mano, a polícia eu não tô... Aí, ó Cris, que carro da hora esse aqui pra fazer drift? Olha esse carro que eu peguei, moleque O ocelote Não pode roubar, não pode, né? Esse aqui é muito chique Não sei, tenta... Deixa eu ver, eu não vi como é que ele é Vem ver Não bate nele, não Ah, esse aí com certeza não vai dar, não, velho Olha só, velho Tô parecendo o James Bond, mano, aí Tá parecendo que carro lá que eu me chamo? James Bunker Cris Bunker McLaren, não é? Não, 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 não Quem? É McLaren, não é? Não James Bond Olha só, tem um iPod, moleque Vem ver Sério? Sim Eu não vou entrar no seu carro, não Vem, Cris Entra aqui Tu acha que eu estaria parado Se esse polícia aqui? Por que ela tá buzinando? Ah, o carro de bombeiro ali Olha que da hora o interior desse carro, velho Tá escrito até em português o rádio Tá escrito lá, desligado Sério? Sim Deixa eu ver essa bagunça aí Olha aí Olha pro rádio lá, primeira pessoa Olha lá Não tá escrito... Não tá escrito nada Cris, tem só um ícone de música aí Jura? O meu tá escrito desligado Uai Isso, tu ganha? Ah, eu coloquei uma música Tá escrito ali Blue Arc agora Sim Não toca nada que tá desligado aqui Sim, aí então Tá funcionando o meu aqui Olha moleque, olha aí Caraca Pô, queria pegar esse carro, hein Leva a gente lá no meu carro, Cris Vamos lá colocar o Neon aqui, treco Ah não, vai brincar com esses carros Do Aquagirl aí O que é Aquagirl, né? É o Aquam mesmo Caputo Pô, é carro... É... Como é que fala? Tematizado Beleza, eu vou aproveitar e já vou tentar ver se eu consigo pegar esse Que é muito bonitão, velho Enquanto... Ó, é um vagabundo querendo desjogar o carro na frente do meu Tô vendo isso aí, hein Essa bagunça Já bem que tem uns caras que fazem isso na rua, velho Nossa Outro dia eu fui comprar pão Né? E é uma padaria muito longe, tá? Aí você fala Pô, Cris, vou comprar pão de carro É mó longe É uma padaria aqui, né? Aí eu fui comprar pão É, fui comprar pão Aí... Pô, eu fui atravessando uma rotatória, velho E a preferência era minha O caralhinha entrou no maior pau, velho Quase que eu acerto o carro Sério? Sério, mano Pô, me caguei Ai, meu Deus do céu Né, quando eu fui pra São Paulo aí O povo é tudo doido, velho Andando de táxi, todo mundo fechando um ao outro É uma bagunça Olha a fumaça do gênio Já... Você tá peidando que tem o Hulk É, eu comi Ele peida assim Hum... Ai! Bateu o carro, né? Quase Quase, bateu não? É a minha agilidade Tu viu a minha agilidade dirigindo lá no vlog, lá, moleque? Pô, Cris, lá é com a GTA na vida real, lá, lá Ah, só que eu vi os comentários É, os caras me zoando Que que o GTA é o CD, mas lá é de verdade Opa, já não cê foi Perdi Na sua casa Olha a fumaça Tenta guardar Pô, vamos... Você não vai botar nenhum? Sim, mas você não ia guardar o carro na sua garagem Não, mas... Vê esse cabelo Já vê isso Ah, mas primeiro eu não tenho que... Deu! Se deu é porque pode ser meu? Sim Já tá com seguro ele Sério? Ele só não pode ser destruído Você tem que ir lá na... Sai aí com ele Vamos lá colocar junto, vai Olha aí Caraca Não acredito que agora eu tenho um carro Bonitão Caraca, ele é bonito mesmo Olha aí Caraca, meu carro já tá tudo amassado Não fiz nada Nananana 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 Tananana 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 Pô, cabra não tem inseto não Não tem buzina Ah, teve que ter Puxa a capa Nossa, cabra que conversa uma com a outra com o poder da mente, Cristo Meu tanqueza é bolada A gente já bateu cinco vezes, eu não gostei em nada ainda Pô, mas... O que você tá falando? Bateu sim Não Ah, é pra gente sempre bater então? Beleza É que eu tô dirigindo aqui como se eu tivesse dirigindo na vida real, sabe? Ah, ah, ah Sim Aí, não bati em nada até agora, ó Já se cagou lá e tudo, pô, você tem que ver lá, já... Caraca, fiquei com medo mesmo Vou dar uma spoiler, assiste lá no vídeo, lá Vou entrar na rua errada Fiquei com medo É, muito rápido É, que é como a gente dirige em Minas Caraca Não vou pra aí nunca, então É Fiquei com esperança Fiquei com medo, seu lerdo aí É, dependido já, cadê? Ó, já vem aqui Ó Ficou bom Ok Olha Pra ele ficar mais preso com o do Aquaman, Cris Eu vou colocar um neão laranja também, o pessoal lá falou É? Bacana, sim O carro aqui já tá na cor do Aquaman, né? A roda aí tá com... Qual que é o meu, ele é verde e laranja, né? Tava olhando lá também pra ver, pra confirmar esse treco Então vamos ver Neon, layout Pô, é 30 mil, véi Só o layout do neon, treco caro É só fazer prevenção, né? Sim Ó, caraca, como é caro, véi Ok, laranja Caraca, Cris, que da hora que ficou Sério? Sim, ficou da hora, véi Deixa eu ver se tem algum outro... Não, é esse mesmo Ok, coloquei já Vamos ver Tô aqui de fora já te esperando Já? Sim Pô, calma aí, deixa eu ver se tem um aerofólio pra esse negócio aqui Caraca, véi Que da hora que ficou isso aqui, véi Turbo Turbo, Gê 40 mil e não pode... Ah, já, eu quero ter um carro com turbo, véi Será que até o GTA 6 eu consigo ter um? Consegue Pô, não tem Esses carros aqui não tem, né? É aerofólio, só o do Jean Não tem Esses carros aí não é muito bom pra tunar, não Tem um... É poucos carros, na verdade, que tem umas tunagens da hora Tipo... Esse aqui tem o... O... O Adder... Eu não sei se o Adder tem umas tunagens da hora Mas eu sei que o Zentorno tem, véi O Centorno do Zentorno é da hora também É? Sim Aquele meu também, lá o... O turismo é bacana também Vamos tirar um racha depois aqui, então? Sim, depois a gente vai tirar um racha O que é explosivo? Eu não quero Não coloca isso não Esse treco aí é pra você explodir seu carro, parece O negócio assim Bomba por ignição Não é não, hein? Sim, não sei Eu acho que é, véi Sei lá Que é quando alguém pega seu carro e ele explode Tipo, você deixar seu carro na rua Numa... Num treco online Ele explode O negócio é assim, véi Eu não sei direito, não Caraca, véi Esse cara tá animal Cris, vem cá de fora pra você ver, foi cabudo Caraca Ah, vou colocar um fumezão aqui Igual o meu carro na vida real Que da hora Beleza, eu tô saindo Olha aí Tô abandonado Vou tirar um racha agora Você colocou fumando, colocou? Não, já é assim Já é assim? Caraca Poderoso, bicho Olha aí, Cris, como é que ficou Que da hora Com o Neon Ó Fala se agora não tá 100% do Aquaman Agora sim Aquaman Aquaman, vagabundo Aquaman Vagabundo